Bom dia O que cê tá levando é tudo que sobrou Oh, lixeiro Salve essa caixa aí do lado, cuidado Que aí dentro só tem cacos, garrafas vazias, coração quebrado Oh, lixeiro Salve essa caixa aí do lado, cuidado Amar por dois sempre dá nisso Eu sei que não é permitido Mas se puder me leva que hoje eu tô um lixo Bom dia Hoje tá sendo um mal dia por aqui Você não deve tá entendendo nada Senta aqui comigo na calçada E eu vou contar tim-tim por tim-tim Pra você ver o tamanho do desespero Tô falando da minha vida Pra quem eu nem conheço ele me largou E o que cê tá levando é tudo que sobrou Oh, lixeiro Salve essa caixa aí do lado, cuidado Que aí dentro só tem cacos, garrafas vazias, coração quebrado Oh, lixeiro Salve essa caixa aí do lado, cuidado Amar por dois sempre dá nisso Eu sei que não é permitido Eu sei que não é permitido Mas se puder Oh, lixeiro Salve essa caixa aí do lado, cuidado Que aí dentro só tem cacos, garrafas vazias, coração quebrado Oh, lixeiro Salve essa caixa aí do lado, cuidado Amar por dois sempre dá nisso Eu sei que não é permitido Mas se puder me leva que hoje eu tô lixo Oh, lixeiro Obrigada, gente